Alô meus vaqueiros e vaqueiras, tem que respeitar bebê Jorge Down Lopes Agora é fácil dizer que não presto Mas tu me conheceu num forrazão E me aceitou já sabendo que eu Não largo a minha farra e nem o meu bolão Agora vem dizer que tá incomodado Mas meu bem é o meu cavalo Minha vida na boiada Não troco por nada Eu te quero mais, fizero e vaquejado Eu quero mais, se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem, é claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Eu te quero mais, fizero e vaquejado Eu quero mais, se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem, é claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Vem cantar comigo Minha querida Sabrina Vaqueira, bebê Isso é a Sabrina Vaqueira e Mara Tavanelli E ela chama na canhota e o pois é que livre cai Agora é fácil dizer que não presto Mas tu me conheceu num forrazão E me aceitou já sabendo que eu não largo minha farra e nem o meu bolão Agora vem dizer que tá incomodado Mas meu bem, o meu cavalo e minha vida na boiada Não troco por nada Eu te quero mais, fizero e vaquejado Eu quero mais, se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem, é claro que eu me amo mais Se for falta de adeus, vai, vai Eu te quero mais, fizero e vaquejado Eu quero mais, se for falta de adeus, vai, vai Eu te amo mais, meu bem, é claro que eu me amo mais Se for faltar de adeus, bye, bye Jorge Downloads E a vaqueira é diferente das iguais Tamo junto, minha vaqueira Mara Pavanelli Obrigada pelo convite E eu já estou na balada Como caminhão, já cheguei na vaquejada Esses cavalos já neste tudo selado Balando e roubando e o paredão ligado Marra, cruz, uma maloca cheia de mulher No bar, enfeiti a vaquejada Liguei o som e pensei numa confusão Quando eu me ligo, só vejo a multidão A polícia chegou e levou o meu som